As alterações ao Estatuto da Carreira Docente foram aprovadas ontem em Conselho de Ministros. O Governo decidiu avançar, mesmo sem um acordo com os sindicatos. Recorde-se que entre janeiro e julho realizaram-se várias reuniões entre o Ministério da Educação e os sindicatos, mas o consenso relativamente a esta matéria não foi alcançado. Maria da Fé, coordenadora do Sindicato de Professores de Beja, fala sobre estas alterações. Ontem, em Conselho de Ministros, foi aprovado pelo Governo algumas alterações ao Estatuto da Carreira Docente. Alterações essas que, na prática, vêm apenas consolidar o Estatuto da Carreira Docente que os professores neste momento tinham e que foi aprovado por este Governo e vêm consolidar as piores soluções. O Ministério da Educação, portanto, abriu estas negociações, pseudo-negociações, devido à grande luta de todos os professores e educadores. Mas, na prática, aquilo que se viu é que, de negociações, isto não teve nada. O Ministério da Educação apenas apresentava propostas, não tinha em linha de conta as propostas dos sindicatos e dos professores e, na prática, temos um Estatuto idêntico àquele que tínhamos, ou seja, um Estatuto que divide a carreira em categoria, em professor e em professor titular e que vai ainda acirrar mais as divisões existentes neste momento na profissão. Na prática, o novo Estatuto vai dividir os professores em duas categorias e, apesar de não ter havido espaço para negociações, já está aprovado.